Olá meus queridos velhos longa data meu nome é m13 e bem-vindos a mais uma transmissão com zero pessoas porque eu não sou o famoso ou Dead Ops Arcade 3 coisa nova em e o meu que na loja tem uma nova nova skin da Max que tem o olho dela brilhando que eu achei sensacional o filho da hora velho a pequinha a pequinha linda é sanguinolento fuzil de assalto gol vamos ver vai fuzil de assalto aparece aí o saco filho da puta ai fazer isso é bonitinho bonitinho não é demais daí querido legal vamos ver olha essa troca esse troca de passo aí velho que da hora é meio inútil né mas dá o movimento a ver se tem mais alguma coisa em cyberspace legal hein eu achei que ia ser igual aquele outro ali mas não tem nada demais esse aqui viu vamos ver a é bonitinho mas nada demais mas demais nada demais nada demais nada demais nada demais nada demais mas vamos ver se tem alguém online e não é bom então vamos passar nervoso com e com a epidemia sozinha mas antes vamos ver o que que tá faltando na arma aqui que já tô de saco cheio de já com ela e esse aqui já foi o crítico só o crítico tá faltando então lá o que tá faltando na arma aqui que tá faltando na arma 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 que tá falt Vamos lá. Será que eu jogo sozinho? Eu vou jogar sozinho. Depois eu jogo com alguém, se alguém aparecer. Eu vou jogar sozinho. 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 Cheia de glitch! Vem aqui comigo! Vou chamar a atenção de todo mundo aqui. Vou terminar logo essa bosta de... Opa, 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 opa! Nossa, que por que estou jogando perto? Opa, opa, opa! Opa, opa, opa! Ok. Sério? Vou começar aqui. O que que dá esse pau, será, de não carregar a costura? O que que dá esse pau, será, de não carregar a costura? O que dá esse pau, será, de não carregar a costura? O que dá esse pau, será, de não carregar a costura? Qual é o que dê esse pau? Melhor, a perca droga é alto. O que dá esse pau? O que dá esse pau? E aí não é tipo um perk... Nossa, que perk bom! Só sobrou você, filho. Pronto. Ah, meu Deus do céu. Oh! Capul. Aí você me pergunta... Nossa, por que seu Cristal está diferente? Por que o Call of Duty está dando bug? Está tudo bugado isso aí. Sem novas transmissões. Isso aí. Vamos pular nisso aqui. Nossa, velho. O louco, mano. Rulou um pouco, hein? Que regaço. Ah, vou tomar o meio do rabo, não. Ah, não. Não. Que regaço, cara. Eu nunca, só a janela. Ah. Eu nem devo dar nada. Que regaço, cara. Que regaço. Eu nunca tenho medo. Eu nunca tenho medo, cara. Eu nunca tenho medo. de cabeça que engraçado vou te falar aqui da fé à toa esse dinheiro aí e aí e aí o que a gente fala o ar andorando orinha E aí Ah não era aqui Onde que é é para cá sim velho acho que é aqui embaixo Inimigo removido É um vagabundo velho Nossa Agora fica mais fácil de ficar de olho nas Nas Sabe não escutaria aí de Tudo E isso se A Não der pau né a A Como é que é o nome Comedor de carne neutralizado Se Não der Pau as Puntos bônus As texturas Peguei! Vem! Não! Infelizmente! Eu consigo também... atravessar a parede... Por isso que... Não tem nada aqui Tá, você devia mostrar, eu estou ouvindo, se eu estou ouvindo, você devia me mostrar. Ali eu vejo, ok, o cara tira do lugar, porra, acabei com aquele saco de tempas, ameaça eliminada. Isso é algo legal. O que foi, King? O que foi, King? Fala, King! Vem no crânio! Vem no crânio! Vou até ficar com a foto de Arq. Acho que o seu pessoal foi abatido, Grey. A minha equipe vai completar a análise do espécimen. Leva a amostra para o analisador. Uma vez colocados, os dados genéticos vão começar a ser transmitidos via satélite. O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Inimigo morto vivo M.A. Não, os zumbis aí, tudo descendo. M.A. Não, ai, tudo descendo. Eu não vou matar que cm. Eu não vou matar, mas não. Enquanto antes da R$ 0,00, mas eu não vou matar. Eu não vou matar a R$ 0,00. M.A. M.A. Eu não fiz nada ainda, se você quiser chegar aqui, é só entrar, é só dar joinha. É só dar joinha. É só dar joinha. Não tem nem uma joinha. Eu não tenho um grande joinha. Não tem um joinha. Ah, mas... Se eu não tenho... E o Pc? Não funciona? O Code 1? É Cross 4-forma. Dá pra... Dá pra jogar juntos. Não tem problema. Ah... Ah... Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Ah... Eu estou aqui na minha luta para fazer a Dark Marry dos Zombies, porque a do Multiplayer eu já fiz. Agora falta a dos Zombies. Tiros... Tiros... Como é que é uma mena? Críticos... Fora é de shot. Da prá uns 10x chineses, oscileiros habilidados a ir lá para me plantar aqui. Tiros... Tiros... Às vezes... Não tem uma pena. Não tem uma pena. Tira uma pena. Tem muita pena. Tira uma pena. Diga uma pena. Osheldos... Escolheceu. Tira uma pena. Outro... Tira uma pena. Eu acho que cintas especiais na faca para conseguir um treco ou uma skin do personagem que eu estou jogando. Então, você pode usar o um perco de material, um zumbi escondido. Bem no crânio! Acredito que ele também vai nos atingir a minha parte. Enxergar, tipo, as inteligências que eu tô tentando completar também. Ó, tem um treco ali, ó. Tem que ser bem meticuloso. E eu não sei por que meu Call of Duty tá bugado. Dá uma olhada no foguinho dos dog. Tudo com glitch, cara. Tá parecendo aquele pokémon que você captura, que é um glitch. Tá sarro esse negócio aí. As texturas não tão... Olha lá, as texturas não tão carregando. Vá saber lá o porquê. Ontem eu tava jogando, carregou certinho. Olha lá. Olha lá, que glitch, ó. Tudo bugado, ó. É, então, tá tudo estranho. Não sei por que que ele tá... Porque ele tá... Dando pau. Morto, vivo, morto. Vamos lá. Então, vamos ver aqui que eu tenho aqui. Já dá pra... Vou papo, ó. Deixar minha arma mais fortinha aqui. Tá, aqui não tem nada. Aqui também não, mas... Eu não confio muito nesse perco, cara. Às vezes ele deixa pra... Faz se você... Deixar passar alguma coisa, sabe? Tem que olhar mesmo, tem que procurar. Com certeza é porque eu... Ó, ele tinha uma essência aqui. Não, aqui não tem nada. Olha lá, os glitch, ó. Tudo glitch. Tudo... O dedo, ó. Ei, Kalf, bug. Olha outro especial, aí. Já era... Não carregou a textura. Já era... Já era... o duro é que as vezes sabe o mais foda não é esse bug de não carregar a textura as vezes por exemplo você tá jogando aí no meio do jogo o Call of Duty ele ele dá bug no som cara aí só no som e você fica sem só o resto do 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 jogo é negócio é irritante para caralho eu acho que eu tô falando sozinho o que é esse aqui ó tá bugado você não pega por um cara também só tô jogando para conseguir dourar essa essa arma que nem uma jaca podre que nem uma jaca podre uma jaca seu pé na jaca olha o vagabundo mano eu posso jogar tá fininho velho oh Vem, filho. Vem, vem. Sobe aqui, velho. Sobe aqui que eu não tô afim de chegar aí. Só dando uma parada na franja. Só dando uma parada na franja. Nada ainda, coronel. Mundo inteligente expletado. O que eu duvido. Ele já apareceu. Ele não morou. Divulgada. Não sobrou nenhum lugar no bloco leste pra ele se esconder. Todos os aliados que ele ainda tinha já sabem das transgressões dele. Transgressões? Desse jeito parece... Tchau. Tô te dando dor de cabeça? Oh, bucho. Neutralizado. Comedor de cérebros derrubado. Comedor de cérebros derrubado. Oh, bem. Volta aqui. Que nem uma jaca podre. Inimigo morto vivo. M.A. Por que raio? Esse zumbi quer fazer parkour, velho. Vai, vem. Vem, tambalho. Corre. Oh, meu Deus do céu. Alvo removido. Oh, meu Deus do céu. O que é isso? Ah, tem um treco ali, ó. Uma cabeça também. Veio o crânio. Virou fumaça. Ah, mano, quer saber. Ou não. Só vou deixar perto. Confirma a recepção das coordenadas. Eu quero soltar o espécime Indicando o ponto Pô, eu já não sei o que é o do parkour Comendor de cérebro derrubado Porra Ah, só um reflexo O que é que eu tenho aqui? Vamos ganhar um perco gratuito lá E matar um bichão Onde que eu marquei, hein? Ah, lá Ah, lá Ah, lá Comendor de carne neutralizado Máximo de munição Inimigo destruído Ah, tem um treco pra pular ali Ah, tá bom 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 Bem aqui. 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 Parou. Bem aqui. Alvo. Bem aqui. ... 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 Tudo está indo na sua direção. Acabei com aquele saco de tripas. Boa em vez. Boa em vez. Boa em vez. Transferência bem sucedida. O meu laboratório vai começar a análise imediatamente. Espero que lhe... Área do sinalizador identificada. Pode prosseguir. Boa em vez. Boa em vez. Pega o motocay, mano. Nossa, Jesus Cristo. Boa em vez. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Isso tem que doer. Tchau. 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 Tchau, tchau. Não era isso que eu queria, né? Mas... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Oh, vamos. Você está pronto. Eu estou conseguindo. Ele está pronto. Aê! Como é o bairro da víbora? Caralho, porra, 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 caralho. É isso aí, é isso aí! Deixe trocar de arma agora. Não vai dar uma porra. Não vai dar uma porra. Vamos a trocar de arma agora. Vamos! Tiros na cabeça são foda. Deixa eu ver se eu acho uma arma agora. Deixa eu ver se eu acho. Opa, opa, opa. Opa, opa, opa. Opa, 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 opa. Tchau! Confirma a recepção das coordenadas. Caralho, tio! Marcando alvos de artilharia. Confirmado. Bom tiro, bom tiro. Acho que vou precisar disso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Ah, não, filho. Ah, não. Neutralizado. Aí, não. Aí, não gostei, não. Ah, 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 ah, não. Ah, ah, não. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Tchau. 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 Esse jogo tá me sacaneando. Escopetas nunca decepcionam. Ah, não, velho. Nossa. Com certeza vai dar pra lutar com isso. Que merda, não dá pra ver, cara. Ah, não dá pra ver, cara. Que merda. Confirma a recepção das coordenadas. Ah, tô indo pro lado errado. De novo. Tchau. 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 Caralho. Tchau. 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 Umnsílio de pontos. Não, ela tá, aqui ó. Pois é deve tá aqui ó. Tem. Mp-5. Não, MP5 não é a arma que eu quero. Inimigo morto vivo M.A. Vamosいる! Daí eu custo! Acesse as coisas. Omoço! 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 O que é o Homem-Aranha? Vamos, Homem-Aranha! O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Right there. Puntos bônus. Tchau. 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 Ah... Não, isso aqui que precisa... Já tava na hora de você cair... Bom efeito! Ah... 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 Hostil pós-vida abatido... Ah... 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 Um pedrinho... Vamos lá. Vamos lá. Mobilizados. Observe o céu para ver onde eles caem. Saia daí! Esse escapamento já matou pessoas muito mais inteligentes do que você. Você pode prosseguir com a extração após a implantação do campo de plasma. Estabelecendo o perímetro de campo de plasma. Perímetro de campo de plasma estabelecido. Agora sim! Pode prosseguir com a maçã. Não sei quem quer compra a metida eletrônica não precisa de sujeito. Capacidade de essência em 55%. Capacidade de essência em 50%. Capacidade de essência em 55%. Capacidade de essência no máximo. Iniciando o processo de conversão. Conversão concluída. Lançando granada. Capacidade de essência em 25%. Capacidade de essência em 55%. Capacidade de essência em 55%. Capacidade de essência no máximo. Iniciando o processo de conversão. Conversões da essência concluídas. Conversão concluída. Infelizmente pra você, o estudo da essência bruta está atualmente restrito às zonas de surto. Planejo resolver esse problema. Anomalia identificada. Segue pro local pra ativar o sinalizador. E aí E aí E aí E aí Vambora que eu já cansei desse jogo e aí eu já sozinho uma bosta Solicitando extração Zona perigosa Por favor, responda Helicóptero chegando para a extração Vai para a ZA antes que a janela feche Hostil eliminado Alvo eliminado Ué? Raptor Run na ZA O Homem que identificou a nossa posição A gente tem que ir Iniciando extração Raptor Run assegurou a equipe de ataque Saindo da área Bom trabalho, equipe Com cada sucesso, a gente fica a um passo do ômega. Ai ai ai... Ok, ok, ok. Muito bom Isso aí Vamos ver Vezinha nova Obtenha 50 eliminações Com uma terceira arma principal Usando vantagem Coixe de mula Da hora esse negócio Ok Fazer esse primeiro Uma inteligência Do ômega Falta uma só Dessa aqui Cartão de visita Cartão geral Que é esse aqui Muito legal E um cartãozinho De mais Tidial de armas Mestre da Type 63 Muito bom Vamos mudar Vamos mudar aqui Vamos pegar a FAD aqui Montar essa Já tenho ela montada Aqui né Vamos ver se eu consigo Copiar Para dois Ok É você mesmo Rapaz Muflagens Acerto crítico Vai lá Para fim de inferno Soco em lata Só acerto crítico Só acerto crítico E soco em lata Tá bom Vamos ver se tem alguma coisa que combina com ele Por enquanto Por enquanto Vou colocar esse taco Aqui Porque o taco é taco Desastre Fomejante Legal mas não Tem a ver mas não tem a ver Isso é legal Isso é legal Isso é legal também Vamos colocar esse Jokernog Aqui Olha esse aqui Esse aqui é legal Olha lá Perfeito Esse mesmo Ou esse É aquele mesmo Bombinha É o que é Então O que é É aquele mesmo É É Que é Ah, é isso aí! É isso aí! Chega! ... ... ... ... ... ... Vamos ver esse mapa novo aqui, que eu não vi um mapa novo ainda. Tem três baixas em série, um pontuação de ataque, um napalm. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. não sei não posso não posso se eu conseguir se eu conseguir quero dizer que você consegue se eu conseguir você vai o que eu acontecer É isso aí. Eu ainda nem vi qual arma que tá jogando. Eu tô jogando com a fuzil. Vamos lá. Pera aí. Vamos matar todo mundo. Legal. Ah, legal. Galactic. Muito bonito. O inimigo tem C. Ah, não vi o carro assim. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. O inimigo tem B. A gente tá sendo dominado. Vamos partir pra agressão. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vá! Eles destruíram o seu sistema Trophy. Ah tá pego. Pegando o bravo. Perdendo o arco. tá pegando o jeito de novo pegar essa porra de cc aqui sozinho não dá não pegar o b caral Porra, não dá não O inimigo tem alfa Cachete Cachete Ah, alterar a classe Aproveitem o que der agora e vençam a próxima rodada Asegurando alfa Perfeito C Caralho Os caras camperam e são ruins Os caras camperam e são ruins Pô caralho Ainda bem que eu ainda sou melhor que você cantando Trocando de lado Capturem os objetivos Pegando o C O inimigo pegou alfa Pegando o bravo Jolly assegurado Pô Perfeito C Perfeito C O inimigo pegou o P Avião espião inimigo chegando Brançamento de vício cruzador inimigo Depontado Já gostiu a caminho da sua posição A A A Caralho O 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